Olá, respiração adequada. Será que você só toma cuidado com ela quando está praticando exercício físico? Pois saiba que para o seu dia a dia ela é muito importante. A gente precisa lembrar que a respiração adequada fornece o oxigênio para as suas atividades do dia a dia, junto com a água que você toma e a comida que você come. Então como ter uma boa respiração? Primeiro, você pode procurar os bons exercícios respiratórios através de yoga, tai chi chuan, meditação, automassagem. Mas se para você não é uma realidade poder fazer isso, vou te ensinar um exercício bem simples. Você faz o seguinte e volta para o seu dia. Procure fazer isso várias vezes no dia. Você pode procurar os bons exercícios respiratórios. E volta para o seu dia. Procure fazer isso várias vezes no dia. Você vai ver que renovando o estoque de oxigênio dos seus pulmões, você vai se sentir melhor e com mais energia e mais exposição. Tem dúvidas? Manda para a gente no Twitter, arroba Programa Hype. E no Facebook, Programa Hype. Até a próxima.